e bom dia bom dia meus amigos olha nós aqui de novo mais uma vez aqui no mirandão e hoje água limpa e porém meia fria e agora são cinco e pouco da manhã saiu meu amigo rafael dos grebedas e vamos tentar fazer uma pescaria né para ver se sai alguma coisinha aí acompanha o vídeo até o final que ele gostar se inscreva no nosso canal compartilhe com os amigos e vamos que vamos em eu vim pedir a deus que abençoe cada lar e cada família que traga muita paz muita saúde nesses dias de hoje vamos que vamos em já voltamos e vamos lá gente tô pescando com a massinha de trigo é uma linha 35 aí a massinha aqui um azulzinho barra dois e vamos começar na massa para ver que que vai vai acontecer né oi opa já comi o que eu nem vi e aí E aí E aí E aí E aí eu Primeira do dia Olha que escona bonita Eu vou iscar ela Para ver se virou um peixe maior Vamos ver o que vai dar Só alegria Vamos que vamos Olha lá gente Rafael pegou um Eu peguei aquele peixinho Que de repente pode Virar um Ah papudo Então é assim Vai para a vida Vamos lá Vamos atrás de mais 1 a 0 não 1 a 1 Vamos lá Vamos ver Está ventando um pouco Não encheu bem E vamos lá Vamos ver a visita ali A famosa galinha d'água Saracura Essa que faz aquele canto bonito Linda hein Faz pose para foto né Mais uma isca Olha só o Wilson Brinca com ele Brinca Bonito hein Uma matriz linda É dobré Eu pego o pequenininho E você pega os grandes Eita Deus do céu Isso ai gente Vamos atrair demais Olha só o que eu vou pegar Com esse milho Só eu sei a isca Para poder pecar Pacu Pacu Lixo eu não digo para tu Se eu não vou pegar Imagina a reveira Se eu contar Ninguém acredita Olha Olha gente Não dá uma olhada nisso Se não tivesse filmado Vocês não acreditariam em mim Eu jurava que era um peixe Calcula É brincadeira hein Isso ai Vamos atrás de mais Olha gente Quantos quilos meu filho Olha gente Olha o Wilson Opa Ai sim Dá a brindeza gente E esse nós vamos fritar Daqui a pouco eu mostro para vocês Já faz tudo Deixa eu cansar ele aqui Meu Deus do céu Olha gente Acontece Ferrei o peixe A linha dele embolou na minha E virou Virou anarquia Ferrei o peixe Que eu vi um é É Na outra Fiz uma base Da filha Agora que é a hora da verdade Agora que é corta Eita Esse não dá moleza Sempre tá pegando peixe Não tem dia ruim não Miranda sempre generoso É ou não, filho mais bom? Isso aí, sempre generoso Vai gente, ó Foi pra vida Isso aí Ó, lindeza Vai pra vida Aí gente, ó Ó, foi pra vida Até no Google tem Se inscreva aí no nosso canal aí, gente Se inscreva no nosso canal aí Rancho do Marcão, Rio Miranda Você vai ter informações diárias sobre o nosso rio aqui E as riscas e dicas Que eu e o Rafael pescamos aqui no Rio Miranda Beleza? Vamos lá Tchau 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 e é meus amigos o sol começou a esquentar agora vamos limpar esse peixinho fritar aqueles peixinhos para nós fazer um tiro a gosto vamos limpar eles E aí 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 o que é isso aí escando peixe Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.